Então, eu estou gripando as costas do meu adversário, estou dominando ela, estou esgrimado lá no braço direito dela, ok? Aí eu vou posicionar a minha mão direita lá, está defendendo o mata-leão, detalhe que está defendendo, porque se não, se soltar, entra o mata-leão. Mas eu estou esgrimado o meu braço direito, coloco a mão no ombro lá, de mão de concha, coloco bem no ombro da pessoa e abro a perna esquerda. E jogando com a minha mão direita a pessoa para baixo, naquele vão que eu criei. E eu colocando a perna, né? Eu segurando bem firme, empurrando a pessoa para trás, eu abro a perna, o arco e assim eu pego na chave de braço, né? Que é o armlock, beleza? Vou voltar de novo, vou repetir. Olha só, estou gripado, né? Gripei, a pessoa fez um grip, ok? Abri a perna, ok? Já posicionando, ó, vou forçar de novo. Eu coloquei bem firme, abri a perna, subi, entendeu? Se eu quiser fazer de lado também, olha lá, eu não quis cair não. Eu já passei a perna, olha lá, já caí, dominando na esgrima, passei a perna e assim eu levo o braço para mim. É lógico que fazendo isso na velocidade, eu estou mostrando só os detalhes, ok? Ok?